Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui mais uma vez com Cristina e a gente vai gravar um vídeo pra vocês, né? Eu já tô rindo, gente. Oi meninas, eu já tô me acabando, porque só de imaginar o que vai acontecer... Não, fala nada. Nós vamos gravar o vídeo do desafio do telefone, tá bom? Eu vou ligar pra minha tia, espero que ela atenda, porque é no Brasil, né? E bora vendo o que é que vai dar. Então vamos lá, gente, continua aqui acompanhando a gente aqui nessa loucura. Isso mesmo. Oi, tia. Oi, tia. Oi, o que é? Tudo bem com a senhora? Tudo, e você? Oi, tia, eu tô joia, mãe. Como é que foi a tia, Priscila? Foi joia, tia, mãe. Eu tava ali saindo do carro e vi um café, gente. Como é que é? Eu tava saindo do carro. Hã? Alô? Oi. Tinha um cafajés que pisou no meu pé. Por que eu deixei cair o sabonete? Ô, tia, eu saí do carro, eu saí do carro, aí passou um cafajé e pisou no meu pé, porque eu deixei cair o sabonete perfeito pra lavar a pele. E sabe quem é o homem era? O prefeito aqui da cidade onde eu moro? Era o prefeito. É isso. Tia, e ele tava tão fedorito. Nossa senhora, você é sábio, né? Cheirava peixado. Imagina, tia. É cada uma, não é? O homem? Ele passou. Ô, tia. A gente tá... É Cristina, que ela tá aqui do meu lado. A gente tava gravando um vídeo. E aí, ela tinha que colocar um monte de palavra e eu tinha que inventar uma historinha. Aí, eu inventei todas essas histórias que o cafajé... Ela colocou o cafajeste, colocou o prefeito e eu tinha que inventar uma história. Ai, meu Deus. Tô aqui morrendo de rir. Tadinha da tia. A senhora, desculpa, viu? Tia, tia, você tá participando do vídeo. Pode? Eu vou participar do vídeo? É, pode. É. Do áudio ou do vídeo? Do áudio, né? É, do áudio. Manda um beijo pras meninas. Um beijão pra vocês, Isa. Um beijão lindona. Tia, desculpa, viu? Beijo. Fica com Deus, tia. Um beijo. Gente. Tchau. Catarina, mas você se acabou, gente. Ai, menina, não entendi. Dali errada. E ali tem... Como é que é um sabonete perfeito pra lavar a pele? Era o prefeito. Vocês imaginam? Prefeito? Nossa, o Pedro... E caiu com a luba. O Pedro Aureto, eu não tô nem aí. E caiu com a luba de fechada. O Pedro Aureto que pedia fechada. Foi ótimo, né? Gente, é muito engraçado isso aqui, gente. Ai, isso aqui em mim chega, tá doendo. Mas você deu super certo. Deu tudo certinho, né? Deu. Deu mesmo, né? Então também vai ligar pra mais quem? Não. Ah, não, porque agora não tá. Sou eu agora. Então vamos lá. Gente, espero muito que vocês tenham gostado. Eu adorei o cheiro da fechada. Não, não fala nada. Eu tô com dor aqui até agora. E de tanto rir. Espero muito que vocês tenham gostado, né? Ai, Cristina. Poxa, foi muito legal. Foi um momento relaxante aqui que a gente teve. E se vocês gostaram, cliquem em gostei. Curte, gente, o vídeo, viu? Se inscrevam e depois passem no canal da Cristina pra assistir lá também, tá bom? Porque eu quero só ver o que a Catarina vai me aprontar. Tá bom. Então tá. Obrigada, gente. Tchau. Beijão, gente. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.